Olá, sou Paulo César, do Centro de Referência de Direitos Humanos de Juiz de Fora em Minas Gerais, do Instituto de Educação e Cidadania. Estou aqui hoje para poder convidar a todos e a todas para o nosso fórum em Brasília, de 10 a 13. É muito importante a participação de todos e todas. A gente, para poder avançar, sabe que cada opinião, cada participação, cada pessoa que for, vai contribuir ainda mais para a gente avance sempre nas questões de direitos humanos.